Música Sucube Bonuk avança na segunda volta na comunidade russa, o sistema de atendimento e o centro de votação. Resultado, eleição líder comunitária e Sucube Bonuk, o candidato Alfredo da Costa, no Serafim Macedo, chefe suco atual, que avança o de concorrer e a segunda volta. Resultado, eleição primeira volta, o candidato Ida Maquetan vota os porcento, Lima Nulo mais Ida. Comunidade Irasuco refere a aumentar o sistema de atendimento, o sistema de atendimento implementa o centro de votação. Também a comunidade forma na RUC, no balão lá consegue votar. Não é comunidade russa está a atendimento do sistema e o centro de votação. Não é facilita a comunidade a votar o outro e a eleição de segunda volta. Não acontece, não é realidade. Estamos, Sucube Bonuk, não é nenhum habitante, mas não é todo acompanhado. E ao mesmo tempo, no dia 20 de setembro, não é nenhum habitante, não é 2 milionários, não é nenhum habitante. Não é nenhum habitante. Agora, o processo, eleição, o processo, quando lá, o verificação, o mesão, e depois, o показывare o manual, o manual é que a gente vai pagar. Então, o processo foram temporarilyzia meio de 1 milionário. Então, a gente não resolve a população, né?, o poder. E... a gente não aceita população hães ou um milionário, enfim, a gente não aceita aqui. Não aceita a Ministre dos Diab cursos, mas depois, a gente que vai se fazer ao neighborhoods, a gente que vai trabalhar com a base na cidade. O presidente da Assembleia Sucu, Aníbal da Cruz, o russo está e aumenta a EMA para o atendimento da comunidade. O exército será no direito o voto e a eleição Sucu segunda volta. O exército será no direito o voto e a eleição Sucu segunda volta. O exército será no direito o voto e a eleição Sucu segunda volta. O candidato-chefe Sucu Bebonuk Hamutuk na Inen no Sucu Bebonuk e a Aldeia Lima o eleitor Pesik Riunghitu, mas a eleição primeira volta eleitor Riunghitu participa. A eleição liderança Sucu Ihatina, Halao Husi, Sucu Fon Sanulu, e a forma Ihatina Riunghua Sanulu Resinen, inclui Sucu Bebonuk Madohi, no Manliwana nebe antes ne pertence Basuku Komoronian. Equipa cobertura, Xiemen.